Show que era fácil, virei no Instagram Show que era fácil, virei no Instagram Agora tá acordando às quatro da manhã Hoje o Dogueirinho deve tá passando mal Ei, o Dogueirinho, sabia que era pau Só é Blogueirinho, pede pra sair Só é Blogueirinho, pede pra sair Eu só vou descansar quando você desistir Eu só vou descansar quando você desistir Virei no Instagram Agora tá acordando às quatro da manhã Hoje o Dogueirinho deve tá passando mal Hoje o Dogueirinho deve tá passando mal Virei no Dogueirinho, sabia que era pau Virei no Dogueirinho